E agora a nossa Amanda Martins está pedindo passagem nesse caso revoltante do Pitbull que acabou atacando. Ela está lá no local, hein? Ela está lá em frente à vila aí onde aconteceu esse ataque. Dívida de Nutella, nossa Amanda Martins, e chega a informação, Amanda vai me confirmar. Amanda Martins foi e conseguiu conversar com o idoso, com o tutor, com o responsável do cachorrinho atacado. E parece que ela conseguiu falar com esse homem aqui, a Amanda está na tela, e a gente dividindo com o momento do ataque. E aliás, o tutor, o responsável por esse Pitbull sem focinheira, não aparece em nenhum momento para conter o animal, que não larga o Poodle, o animalzinho aqui, desse idoso. A Amanda vai chegar agora com mais informações. Amanda, você conseguiu conversar com esse idoso, como é que está o cachorrinho dele, né? E esse momento extremamente traumático. Diga lá, Amanda. Oi, JP. A gente conseguiu conversar aqui com o tutor desse cachorro, que na verdade é da raça Lhasa Apso, e não é um Poodle como parece, aparenta estar nas imagens. Ele é o Sheik, e segundo o tutor, ele está bem, ele teve alguns ferimentos, principalmente no focinho, um dente, ele acabou perdendo, mas passou por uma consulta veterinária e já está em casa com toda a família. Bom, JP, você mencionou que o tutor do Pitbull não aparece em nenhum momento nas imagens. Realmente, pelo que eu conversei com o tutor desse cãozinho, o tutor do Pitbull não estava no momento do ataque. O Pitbull estava realmente solto na vila de casas e o tutor, aparentemente, não estava em casa. Mas a gente sabe também que a Polícia Civil já entrou nesse caso, já ouviu o dono, o tutor, desse cãozinho do Lhasa Apso e chamou a tutora do Pitbull para prestar depoimento. Mas a gente tem um trecho, JP, da minha conversa com esse idoso. Vamos ouvir. Fiquei parado aqui com o cachorro porque o rapaz estava saindo do táxi ali. Então, eu esperei ele entrar, né? Aí ele entrou e abriu o portão, o menino entrou e ficou daquele lado ali. Aí eu fui entrar também. Quando entrou uns 50 centímetros, assim, pareceu o Pitbull. E aí o senhor ainda tentou, ele estava com uma bengala, né? Não, é um pedacinho de pau, assim, eu bati nele aqui, aqui, assim, ó. Ele agarrado na orelha do meu cachorro e eu bati, bati, nem ligava porque eu estava batendo, nem ligava. E o senhor ficou nervoso porque vendo o seu cachorrinho ali... Eu fiquei sem saída, sem solução. O que eu vou fazer? Pois é, JP, ele ficou sem saída, sem solução e precisou dos vizinhos tentarem ajudar. Felizmente, boa notícia nesse caso. O cãozinho Sheik está aqui em casa, dormindo nesse momento. Está bem, JP. O riso deve ser de nervoso, né, Amanda? Amanda entrevistando esse idoso, o riso é de nervoso. Porque é um animal extremamente forte, o Pitbull, e chama demais a atenção porque ele não larga. Esse cachorrinho bem menor, a Amanda trouxe até, não sei nem falar a raça, né? Trouxe aí o animalzinho bem menor e são precisos, é preciso, três homens, né? Para poder soltar, aliás, quatro, né? Aliás, quatro. Porque tem um idoso, né? Tem esse senhor ali que vai com um pedaço de pau. Ó, presta atenção aqui na imagem. Ó, tem um vizinho ali que joga água, tem um homem que chega com a mala, com a mochilinha ali do filho, começa a bater e tem um outro, uma outra testemunha, só que depois, ó, na hora que o cachorro já tinha largado, já tinha soltado. Volta um pouquinho o vídeo só para a gente complementar. Olha lá, as testemunhas aqui começam a tentar separar esse animal e aí vem um homem até, né, desesperado ali com uma faca e começa a espetar o cachorro para ver se ele larga. Ó, primeiro esse homem aqui, depois, então são quatro pessoas para fazer esse animal parar de atacar o outro. E ele só acaba parando na hora que é espetado ali com uma faca. E ele só acaba parando na hora que é espetado ali com uma faca.